Olá, seja bem-vindo ao canal, estou na cabine, meu nome é Darlan e hoje eu estou aqui em Buriti Brava, aqui no posto de Laranjeiras, fazendo um transbordo um cliente nosso antigo, é o seu Pedro Pistola, lá de Limoeiro, em Pernambuco vou mostrar aí, esse é o vídeo parte 2 do carregamento do boiadeiro, dois andares vamos lá, vou mostrar a carreta e o procedimento olha o posto aí, espaçoso, depois de sentido baú, quem viaja pra cá aí é o vovão, bala de prata, raseira, expresso, boiadeiro, sempre transportando o seu gado aí com segurança e qualidade vamos pra lá, aí eu já tenho um boi ali, vocês podem observar, já tem 10 aí vou levar 80 garrotes aí, mais ou menos de 12 arrobas aí, as cordas já estão levantadas choque ali, pra se um quiser subir, a gente dá uma triscadinha nele vamos lá pra dentro da carreta agora que é a subida principal dele vamos aqui mostrar aqui corta o vídeo esse é com paia, é especial né fica mais tranquilo, melhor o boi não deitar, fica mais quente né aí aqui o que nós fazemos coloquei na paia aí aqui eu começo a carregar primeiro essa parte aqui primeiro vem esse carregamento esse, depois esse aqui do meio né, que é o vagão do meio, que ele é o maior sempre não esquecer aí de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí que isso é raro só eu que já fiz esse tipo de vídeo aqui mostrando como é que faz o carregamento da dois andar aqui é um portãozinho, esse portãozinho ele dobra e fica aqui ó aí quando a gente vai colocar lá em cima no caso eu venho aqui ó puxo ele ó coloco ele, coloco o pino aqui ó pra travar aí o boi não vai pra lá, vai subir na escada aqui é a escada e essa escada também ela é desmontada ela vira tipo uma área VIP do boi chama assim de cartigo, é isolador aqui eu pego aqui ó levanto aqui ó aí fica um vagão aí né e travo ela aqui com esse pino aqui e essa outra escada entra pra dentro né vamos aqui na outra parte aí vem como eu já mandei os bois aqui pra cima porque esses aqui são menores então lá embaixo é sempre priorizar o boi maior lá embaixo e os menores aqui em cima aqui eu já coloquei 10 aqui ó a quantidade do curral 10 ó aí o bicho aí ó tá, deixa eu dar uma levantada aqui pra cima pra ficar melhor, ó aí é o primeiro curral do peito de cima aí eu coloquei 10 aí vou colocar 9 aqui nesse nesse aqui aí eu aí eu venho e já coloquei lá né lá já tá completo aí eu coloco aqui dentro aí eu subo eu subo 9 pra cá vem aqui aqui é a escada né eu subo 9 pra cá desses 9 quando ele sobe pra cá aí daqui eu transfiro ele pra cá aqui ó pra não se perder primeiro de lado do peito depois esse outro segundo curral aí esse aqui vai ser o último que é no pé da escada aí eu subo o boi pra cá daqui eu transfiro ele pra cá pro fundo tá vendo a portinha aqui ó transfiro pro fundo aí aqui coloquei aqui aí que eu vou colocar os os pés da escada aqui ó também se transforma no outro outra área VIP ó eu baixo aqui fica esse vagão cabe dois garrotes desse um de frente pro outro sempre colocar um de frente pro outro porque não corre o risco desse se machucar mais aqui ele não se machuca ele vai só eles dois na área VIP aí fica tranquilo o que estiver machucado a gente prioriza o que está machucado o que está mais cansado caindo muito a gente coloca aí o isolador chama-se isolador ou o cartigo pois é vamos pra lá descendo sempre tá lembrando de dar aquele like pra ajudar o instrutor na cabine e se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos aí que querem querem trabalhar com carreta ou ou gostam de me dar vida do gado aí vaqueiro campo e pra gente tá incentivando aí a gente tá fazendo mais vídeos aí pra vocês aí essa viagem aqui eu tô indo pra pra limoeiro norte eu vou virar aqui pra vocês me ver aí nós eu tô carregando aqui em Gurite Bravo Manhão pra limoeiro para limoeiro do norte na Paraíba tô falando só um pá aí mas isso é pra deixar registrado aí no a diferencial do instrutor então é isso aí dá o like se inscreve no canal e compartilha com os amigos lá quando chegar o eu tô carregando na modalidade de transporte vai chegar aí eu vou mostrar aí o o boi chegando aí o caminhãozinho chegando chegou que número esse carro tem aí qual é o calibre dele 13 11 13 aí chegou 11 13 zona aí do Igor Forte aí ó fazendo frete aqui na região de Gurite Bravo fazer o transbordo aí vai encostar aí agora mas com já tem um deitado ali meu Deus vai me dar trabalho não tinha uns que vinha com o pé machucado é dessa escada tua aí ele vai vir agora alinhamento joga pra lá cara joga 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 pode jogar joga mandando com o dedo pra lá pra jogar agora alinha vem alinhando olha pra carreta agora alinhou vai na frente um pouquinho e vem jogando e vem jogando pra cá um pouquinho esse caba aí é bom ele tá vindo aí agora é o Igor Forte o cara vai estourando a minha carreta esses dois dias aí ó vem 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 ó ó deu pronto encostou nós vamos colocar pra dentro deixa eu abrir aí aí aqui ó já fiz o cercadinho vai subir pra escada agora se não vem em tempo real eles entram saindo de uma carreta pra outra aí ó aí ó subiu vai ver aí sobe a escada aí ó subiu dois três quatro cinco sobe cinco vem aqui vem aqui ó na escada eles engancharam subiu começou a subir devagarzinho vamos lá subiu um pouquinho com a escada aí ó vem aqui aí aí sobe peraí peraí vem ó sobe pode isso aí ó sobe ó não 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 só não 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 viu tem mais lá tá bom aqui ó tudo certinho então aí ó coloquei dez aí desses dez aqui eu ainda vou passar um pra cá vai ficar só nove aqui pra ficar mais folgado e aqui é os outros que tá faltando eu vou colocar aqui ó pegando outra carrada aí transbordo a carga para a carga lá para limoeiro do norte limoeiro pernambuco pegou aí o transbordo uma garotada vem 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 aí ó chama o cara vem 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 fazer o que tu fez vem ali 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 aí ó molecada boa aí vem 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 ó a escada aqui tá montada tá observando aqui em cima já tá tampada vendo aí eu vou mostrar pra você lá em cima já tem dois boi aí dentro e aqui eu vou desmontar então eu vou pegar essa argola aqui levantar e colocar o aqui ó você consegue fazer com a mão só aí levantou aí ó colocar o pé aqui ó tá travadinho viu virou tipo um banheiro e essa dali eu levanto eu levanto ela aqui e empurro pra dentro eu vou pausar o vídeo aqui pra mim fazer levantar ela aí eu mostro pra você aí agora ó já levantei essa parte aqui e ela tá aqui ó eu levanto ela aqui ó e ela entra pra dentro eu vou pôr ela pra dentro pra você ver um pé esse lá vai opa um pé pronto aí ó ficou uma área VIP aqui ó aí tem essa porteirinha que eu baixo aqui fica do boi vamos lá dá o like aí se inscreve no canal e compartilha com os amigos aqui ó já mostra os dois rapazes de frente pro outro aí esse aqui pra cá valentão pra mim pegar aí ele aí aí eles vão dormir aí eles vão dormindo rapaz não pega aqui ó vamos mostrar do fundo pra frente aqui eu coloquei onze atrás dois no cartigo e nove aqui ó um falgado nove aí nove aqui nove aqui esses aqui são mais brotos mais pesadinhos temos que dar umas treze arroba dois arroba e meia sete aqui e no peito aqui dez os naranjeiras aqui um burin de prazo calma boi aí tem esse boi aqui ó que ele tá batendo nos outros tô agabundo aqui ó tá batendo nos outros aí os outros medroso fica querendo deitar esse aqui e esse aqui são os valentão qualquer coisa eu vou marrar ele pra ele aprender a ser valente pois beleza não esquece sempre de dar o like se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí carregamento dois andares esses aqui estão descansando é normal ficar assim agora não pode é pranchear